Oi meninas e meninos tudo bem? Hoje o vídeo vai ser eu ensinando vocês a fazer esse lindo joguinho de banheiro Mas antes vamos ouvir uma mensagem Josué 1,9 Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso Não se apavore nem desanime Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar Tem um tapetinho, deixa eu colocar nos pés da pia Você pode colocar nos pés da pia e nos pés do vaso E tem a tampa do vaso também Mostra pra vocês pertinho os detalhes, o tapetinho E agora eu vou mostrar pra vocês a tampa do vaso Foi feito no cordão número 6, na cor cru Vou mostrar aqui pro dentro pra vocês verem A telinha A primeira parte que eu vou ensinar vocês pra fazer o joguinho de banheiro Vai ser essa parte aqui ó Essa aqui vai ser a parte base Pra fazer a tampa do vaso e o tapetinho do chão você vai precisar dessa peça aqui Tá vendo? Ela é um quadrado Com essa flor central Pra fazer essa parte, essa parte aqui primeira, a base Eu gastei 162 gramas de cordão número 6 Ele ficou medindo de largura 32 cm por 32 cm de comprimento Primeiro eu vou fazer essa base aqui Pra depois eu ensinar vocês a fazer o tapetinho do chão Tapetinho do vaso, dos pés do vaso Ou tapetinho da pia É o mesmo modelinho E a tampa do vaso também Aqui ó, esse aqui foi feito no cordão número 6 E tem no cordão número 8 também Que vocês podem fazer também Tá vendo? Esse aqui eu fiz no número 8 pra fazer um teste Só que eu não gostei do jeito que ele ficou no número 8 Tá vendo? Pra vocês verem Ele ficou um tapete Mais grosseiro, sabe? Ficou mais grosso E a tampa do vaso Não fica esticadinho Tá vendo? Aqui tá bem esticadinho, né? Porque aqui é seu tapete Só que a tampa do vaso Esse aqui vai ficar encolidinho assim Tá vendo? Não vai ficar bonito Fica assim, ó Não fica bonito E também, conforme a pessoa vai pisando aqui, ó E eu acredito que pode chegar a machucar o pé Pode incomodar Então, no cordão número 6 Fica bem mais delicado, ó Coloca o lápis dois Pra vocês verem aqui, ó Coloca os dois aqui, ó Tá vendo? No cordão número 6 Ele fica bem mais delicado Bem mais arrumadinho, ó E fica mais bonito Não incomoda também na hora de pisar Agora, no cordão número 8 Eu acredito Que vai incomodar na hora de ficar pisando em cima dele, ó Tá vendo? Eu aconselho a fazer no cordão número 6 No cordão número 8 também Ele fica mais grande Tá vendo aqui, ó? Fica bem mais grande no cordão 8 Eu vou ensinar vocês a fazer no 6 Se vocês quiserem fazer no 8 Vocês podem fazer Vou mostrar pra vocês Os materiais que vocês vão precisar Para fazer o joguinho de banheiro Esse aqui é o cordão Na cor cru Número 6 Mas pode ser a cor que você quiser fazer Você vai precisar também de uma agulha Estou usando a agulha número 4 Você pode usar a 3,5 Se você tiver ponto muito soltinho Se você tiver o ponto mais apertadinho Você pode usar a 4 Até a 4,5 Uma tesoura Para fazer o acabamento Então eu vou começar primeiro Fazendo 9 correntinhas Vou deixar um espacinho E vou fazer tipo a letrinha E Desse jeito Vou colocar a agulha aqui E vou vir aqui Vou puxar Aqui já é uma correntinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Desse jeito Não precisa fazer as correntinhas Nem muito apertadinho Nem muito solto Desse jeito Vou vir aqui na primeira correntinha E vou finalizar com ponto baixíssimo Desse jeito Aqui eu vou subir 3 correntinhas 1, 2, 3 correntinhas Aqui dentro do espacinho aqui, ó Vou colocar 24 pontos altos Já contando com as 3 correntinhas 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 Aqui eu vou fazer as 24 correntinhas Quando eu terminar eu volto Aqui é só você fazendo assim, ó Conforme vai chegando aqui Vai ficando apertado Você pode ir puxando assim Que vai dar certinho É 24 ponto alto Tá bom? Você vai fazer os 24 pontos altos aqui Quando eu terminar Vou chegar aqui pra finalizar Eu volto Aqui, ó Já tem as 24 Ponto alto Vou vir aqui na terceira correntinha 1, 2, 3 E vou finalizar aqui em cima Com ponto baixíssimo Desse jeito Ficou assim Agora aqui, ó Finalizar aqui com ponto baixíssimo, né? Vou vir aqui pro próximo ponto alto aqui, ó E vou fazer um ponto baixíssimo também Desse jeito Agora aqui eu vou subir duas correntinhas 1, 2 correntinhas Dá uma volta na agulha Aqui no mesmo lugarzinho Eu vou colocar mais três pontos altos Porque as duas correntinhas já contou um ponto alto Então aqui eu tenho que ficar com quatro Dois Três Vai apertando Isso aqui vai dar certinho Quatro Tá vendo? Quatro pontos altos Um, dois, três, quatro Duas correntinhas Uma volta na agulha Vou pular Aqui eu tenho bem aqui pertinho Você tem que ficar de oito Pra você não pular ele Um, dois Ponto alto Vou pular No terceiro ponto alto Eu vou fazer quatro pontos altos também Dois pontos altos Três pontos altos Quatro pontos altos Desse jeito Duas correntinhas De intervalo Vou pular um, dois No terceiro ponto alto aqui Eu vou colocar Mais quatro pontos altos Um ponto alto Um ponto alto No mesmo lugarzinho Um ponto alto No mesmo lugarzinho Mais um ponto alto No mesmo lugarzinho Mais um ponto alto Ficou com quatro Duas correntinhas de intervalo Uma volta na agulha E vou pular aqui, ó Um, dois Aqui no terceiro Eu vou colocar quatro pontos altos também Vou fazer desse jeitinho Que eu ensinei pra vocês aqui, ó Tá vendo? Que de jeitinho Ó Na volta toda Até chegar aqui Chegando aqui Eu volto pra finalizar com vocês Aqui já cheguei no final Vou pular Vou fazer as duas correntinhas Pular os dois de base E vou vir aqui, ó Vou botar de baixo pra cima Um, dois Aqui, ó Na segunda correntinha Vou finalizar com ponto baixíssimo Fica desse jeitinho aqui Agora eu já vou fazer os pontos relevo Os pontos altos relevo Então aqui, ó Vou dar uma afrouxadinha na linha Puxar um pouquinho Vou voltar aqui atrás E tá vendo o meu ponto alto aqui? Onde que as duas correntinhas Então eu vou vir aqui atrás Vou colocar a agulha Vou puxar De frente Pra trás Vou subir Dar uma afrouxadinha na linha E aqui vou fechar um ponto baixo Ficou desse jeito, ó O ponto baixo Ele vai ficar em relevo E vou fazer mais uma correntinha Pra dar uma altura do meu ponto alto Vai ficar Então duas correntinhas, né? Ponto alto baixo aqui E aqui Uma volta na agulha Vou vir aqui no próximo Ponto alto também é relevo, ó Vou vir aqui, ó Da frente Pra trás Um pouquinho pra trás E vou voltar ele aqui, ó Pra frente Tá vendo? Aí vou vir com a agulha Vou puxar a linha Desse jeito Vou puxar um pouquinho Soltar um pouquinho o ponto Vou passar aqui E depois aqui Duas vezes Agora aqui eu vou fazer duas correntinhas Uma Duas correntinhas Uma volta na agulha Vou vir aqui pro próximo ponto alto, ó Vou daqui de frente Pra trás Tá vendo? E vou voltar aqui, ó No mesmo ponto, ó Voltei aqui, ó E vou puxar a linha E vou esticar um pouquinho E aqui Vou fazer fechar Ó, escapou Tentei cuidar pra não escapar Tá vendo? Tá vendo aqui, ó Faço isso aqui E depois aqui Agora o próximo Quando eu volto na agulha Vou vir aqui no último ponto alto Do grupinho de quatro Tá vendo? Vou vir aqui, ó Da frente Pra trás E volto aqui, ó Agora aqui eu puxo Vou esticar de um ponto Pra ele não ficar muito apertado Vou passar aqui em dois E aqui em dois Tá vendo? Ficou os pontos altos em relevo Conforme vai fazendo as carreiras Vai dar pra vocês perceber mais Esse ponto alto em relevo aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês O jeito que é Que eu estou falando Desse jeitinho Que vocês tá vendo? Pra fazer Formar essa flor aqui, ó Tá vendo? Nós estamos fazendo Essa carreira aqui, ó Nós estamos na primeira aqui, ó Aí conforme vocês Vai fazendo Vai fazendo esse detalhinho aqui, ó Aqui nós vai Pro próximo Próximo grupinho aqui De quatro Ponto alto Aqui eu vou colocar uma Duas correntinhas Uma volta na agulha Estou fazendo devagarzinho Pra as iniciantes Do crochê Que está iniciando agora Dá conta de fazer esse tapete Ó Esse tapete Ele não é difícil Só precisa você prestar Bastante atenção Que se você errar um pontinho Desse aqui Não vai dar certo Você vai ter que desmanchar Tudinho e fazer de novo Então você presta Bastante atenção Duas correntinhas A volta na agulha Vou vir aqui, ó Tá vendo? De frente, ó Vou passar a agulha pra trás E vou voltar aqui No primeiro aqui, ó Pra cima, tá vendo? Então Aqui Eu vou puxar a linha Pra fazer assim Aqui eu vou puxar de novo Vou fechar Um ponto aqui, ó Uma perninha Sobrou duas E vou fechar Essas duas aqui também, ó Aqui é meu primeiro ponto alto relê Uma volta na agulha Vou vir aqui pro segundo ponto alto De frente pra trás E depois eu subo com ele de novo Vou puxar a linha Vou puxar a linha Aí sempre dá uma puxadinha assim, ó Pro ponto não ficar muito apertado Ó Fechei E fechei de novo Já fiz dois pontos altos Agora eu vou fazer duas correntinhas Uma Duas correntinhas Uma volta na agulha Vou vir aqui pro próximo ponto alto, ó De frente pra trás E depois eu volto aqui E vou puxar a linha Vou fechar E aqui eu vou fechar de novo Pronto Uma volta na agulha Estou no último ponto alto, ó De frente pra trás E subo de novo com a agulha Vou puxar a linha E aqui eu vou fechar de novo, ó Já tem dois grupinhos de quatro pontos altos já Aqui e aqui Duas correntinhas de intervalo Só vou fazer isso aqui, tá bom? Vou pular as duas correntinhas Vou vir aqui no primeiro ponto alto Do primeiro ponto alto já começa assim, ó Põe a agulha E já volto pra frente Vou puxar a linha E aqui eu vou fechar Uma volta na agulha Vou vir aqui pro próximo ponto alto, ó Duas correntinhas E vou voltar na agulha Vou vir aqui pro próximo ponto alto E fazer o ponto alto relevo Vou voltar na agulha Vou vir aqui pro próximo ponto alto Vou fazer o ponto alto relevo Desse jeito Aí vou, do jeito que eu ensinei aqui Você vai fazer de vocês tudinho Em todos esses aqui E chegando aqui eu volto pra finalizar com vocês Se você é iniciante e você não estiver dando conta Você pode pausar o vídeo Voltar ao vídeo Do começo dessa parte que eu ensinei aqui E você continuar vendo o vídeo e fazendo, tá bom? Só pros iniciante Vou fazer aquilo que é pouquinho eu volto Aqui já cheguei aqui no finalzinho Tá vendo? Vou vir aqui, ó Aqui é um ponto baixo, que é uma correntinha E aqui eu vou vir na segunda correntinha Porque esse aqui eu fui ali Eu fiz só duas correntinhas Então vai vir aqui, ó Na segunda correntinha Finalizar com ponto baixíssimo Desse jeitinho Vou dar uma soltadinha aqui na linha E vou fazer do mesmo jeito que eu fiz esse ponto baixo Vou fazer desse aqui, ó Vou pôr a agulha de frente e pra trás E vou voltar aqui Aqui eu vou puxar a linha O cordão, ó Vou puxar Dar uma esticadinha Deixar o ponto um pouquinho mais solto E vou fechar o ponto baixo Desse jeito Mais uma correntinha pra dar tudo ponto alto Uma volta na agulha Vou vir aqui pro próximo ponto alto Vou fazer o ponto alto relevo também De frente e pra trás E subo de novo Vou puxar a linha E vou fazer meu ponto alto Aqui a linha soltou Pronto Tá vendo? Já ficou meu ponto alto relevo Duas correntinhas de intervalo Vou vir aqui, ó Um espacinho de duas correntinhas Vou colocar um ponto baixo Duas correntinhas de intervalo Uma volta na agulha Vou vir aqui e fazer meu ponto alto relevo, ó De frente e pra trás E subo de novo Vou pra frente Vou puxar a linha E fechar E vou fechar de novo Uma volta na agulha Vou fazer meu ponto alto relevo de novo De frente e pra trás E volto de cá Ó, desse jeito Agora aqui Duas correntinhas de intervalo Vou pular Essas duas correntinhas Vou vir pro meu próximo ponto alto aqui, ó Relevo Tá vendo? Que é o próximo grupinho aqui Vou vir, ó De frente e pra trás E vou subir assim E vou puxar aqui, ó Aqui eu vou fechar um ponto alto Desse jeito Uma volta na agulha Vou vir pro meu próximo ponto alto aqui E vou fazer um ponto alto relevo também Do mesmo jeitinho que eu ensinei vocês aí Duas correntinhas de intervalo Vou vir aqui no espacinho aqui E vou colocar um ponto baixo Duas correntinhas de intervalo Uma volta na agulha Vou vir aqui no meu ponto alto relevo Vou fazer um ponto alto relevo Uma volta na agulha Vou vir no próximo ponto alto relevo E vou fazer um ponto alto relevo também Duas correntinhas de intervalo Uma volta na agulha Vou vir aqui pro meu Vou pular Duas correntinhas Vou vir pro meu próximo ponto alto relevo Vou fazer um ponto alto relevo também Uma volta na agulha Vou vir pro meu próximo ponto alto relevo Vou fazer um ponto alto relevo também Esse cordão que eu comprei Vou feiar pra vocês vejam aqui, tá vindo com muito defeito no fio dele Tá vendo? Esse aqui depois eu vou ter que cortar aqui Pra não ficar essa ponta feia aqui Duas correntinhas Uma, duas Deixa eu puxar aqui pra trás pra não atrapalhar Pra vocês verem o que eu estou fazendo Pronto Vou vir aqui, ó, onde que é Aquele grupinho aqui de quatro, ó Aqui no meio Vou colocar um ponto baixo aqui dentro Duas correntinhas Uma volta na agulha Vou vir aqui pro próximo ponto alto relevo Vou fazer um ponto alto relevo Vocês tem que prestar bastante atenção Pra vocês não errar Uma volta na agulha Um próximo ponto alto relevo Um ponto alto relevo Vai ficar desse jeito Duas correntinhas Uma volta na agulha Vou pular essas duas correntinhas Vou vir no próximo ponto alto relevo aqui Vou fazer um ponto alto relevo No próximo aqui Um ponto alto relevo Uma correntinha Duas correntinhas de intervalo Vou vir aqui, ó Um espacinho de duas correntinhas Um ponto baixo Duas correntinhas de intervalo Vou vir aqui no primeiro ponto alto relevo aqui No próximo aqui Vou colocar um ponto alto relevo No próximo ponto alto relevo Um ponto alto relevo Duas correntinhas de intervalo Vou pular essas duas correntinhas E vou vir aqui no meu primeiro ponto alto relevo Do grupinho de quatro aqui E vou fazer meu ponto alto relevo Vocês vão fazer desde o jeitinho que eu ensinei vocês Na volta toda aqui Até chegar aqui, ó Chegando aqui eu volto pra finalizar com vocês Já cheguei aqui no final Vou fazer duas correntinhas de intervalo Vou pular essas duas correntinhas E vou vir aqui, ó Aqui é um ponto baixo Aqui é uma correntinha E uma correntinha Então vou vir aqui, ó Na segunda correntinha E vou fazer um ponto baixíssimo Pra mim poder finalizar o ponto Já vou pra próxima carreira Vou dar uma soltada aqui no ponto Tá vendo aqui na correntinha, ó Vou dar uma puxadinha Vou vir aqui no mesmo lugarzinho, ó Dando a volta E vou fazer um ponto baixo aqui também Pra mim fazer a próxima carreira Fazendo um ponto baixo desse jeito Pra ele poder ficar relevo Tá vendo, ó Vai ficar do mesmo jeitinho Desses pontos altos aqui, ó Uma correntinha de intervalo Uma volta na agulha Vou vir aqui pro meu próximo ponto alto relevo Vou fazer um ponto alto relevo também Desse jeito Duas correntinhas de intervalo Tá vendo que aqui tem um ponto baixo? Então, aqui nessa correntinha de intervalo duas Eu vou fazer um ponto baixo também Aqui no ponto baixo Eu vou fazer um ponto baixo em cima dele E nessas duas correntinhas do lado Um ponto baixo também Desse jeito Que na carreira anterior Era um ponto baixo Nessa carreira vai ficar com três pontos baixos Um ponto baixo nas duas correntinhas Um ponto baixo em cima do ponto baixo E um ponto baixo em cima das duas correntinhas Duas correntinhas de intervalo Uma volta na agulha Vou vir aqui no meu próximo ponto alto relevo Vou fazer um ponto alto relevo também Uma volta na agulha No meu próximo ponto alto relevo Um ponto alto relevo também Duas correntinhas Essa aqui é só pular Essas duas correntinhas Vou vir aqui no meu próximo grupinho De dois pontos alto relevo Aqui eu vou colocar um ponto alto relevo Volta na agulha Um próximo ponto alto Um ponto alto relevo Tá vendo? Vai seguindo o mesmo jeitinho Que você fazer essa carreira aqui Você vai seguindo aqui Sempre é dois pontos alto relevo Não vai ter aumento aqui Só vai aumentar aqui nos pontos baixos Tá bom? Essa lateral aqui Sempre é do mesmo jeito Duas correntinhas de intervalo Vou vir aqui no espaço de duas correntinhas Um ponto baixo Em cima do ponto baixo Um ponto baixo Nas duas correntinhas de intervalo Um ponto baixo Vai ficar o total três pontos baixos Duas correntinhas de intervalo Uma volta na agulha Vou vir aqui no banco primeiro Ponto alto relevo Um ponto alto relevo Uma volta na agulha No próximo ponto alto relevo Um ponto alto relevo Duas correntinhas de intervalo uma volta na agulha, vou pular as duas correntinhas e vou vir aqui no primeiro ponto alto relevo. Vou fazer um ponto alto relevo nele. Uma volta na agulha, no próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo. Duas correntinhas de intervalo, vou vir aqui no intervalinho de duas correntinhas, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo aqui, um ponto baixo também. Nas duas correntinhas de intervalo, um ponto baixo também. O total aqui é três pontos baixos. Um aqui nas duas correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo e um ponto baixo nas duas correntinhas. Duas correntinhas de intervalo, uma volta na agulha. Vou vir aqui nesse próximo ponto alto relevo, vou fazer o ponto alto relevo nele também. Uma volta na agulha e vou vir no próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo também. Duas correntinhas de intervalo, uma volta na agulha. Vou pular essas duas correntinhas de intervalo e vou vir aqui no próximo ponto alto relevo aqui, ó. Sempre pega todas as perninhas do cordão, não deixa nenhuma pra trás, senão vai ficar feio o seu trabalho aí, o que você estiver fazendo. Vou fazer do jeitinho que eu ensinei vocês aqui, na volta todinha, até chegando aqui, ó. Chegando aqui, eu volto pra me finalizar com vocês aqui. E vou vir aqui na correntinha, tá vendo? Que é doido. Então, ficou um ponto baixo na correntinha. Vou vir aqui e finalizar com ponto baixíssimo. Desse jeito. Ó, pra vocês verem, tá vendo? Já que essa linha tá vindo, ó. Tá vindo desse jeito, ó. O cordão está caro, mas a qualidade está caindo, né? Ó, pra vocês verem. Chegou quase no final do tubo, está desse jeito aqui o cordão. Vou puxar aqui um pouquinho, deixar a linha um pouquinho mais solta. E vou vir aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Do mesmo jeitinho da carreira anterior. Essas pontinhas aqui eu vou ter que cortar depois. Agora aqui eu vou fazer uma correntinha pra dar a altura do ponto alto, né? E vou vir aqui, ó. No próximo ponto alto relevo, vou fazer um ponto alto relevo também. Desse jeito. Duas correntinhas de intervalo. Deixa eu passar essa linha pra cá pra não ficar atrapalhando. O que eu estou fazendo, senão vocês não vão conseguir entender. Pronto. Vou colocar pra trás aqui. Duas correntinhas de intervalo, né? Vou vir aqui, ó. Nas duas correntinhas, vou colocar um ponto baixo. Aqui em cima do ponto baixo, um ponto baixo. Aqui no próximo ponto baixo, um ponto baixo. No próximo ponto baixo, um ponto baixo. E aqui na correntinha de intervalo, um ponto baixo. A primeira carreira era uma, né? Um ponto baixo. A próxima carreira ficou com três. E a próxima carreira ficou com cinco. Um, dois, três, quatro, cinco ponto baixo. Tá vendo? Conforme eu vou crescendo o tapete, aí vai ficando assim, vai aumentando aqui, ó. Só essa parte que vai aumentar. De cá vai continuar do mesmo jeitinho, tá bom? Duas correntinhas de intervalo, vou dar uma volta na agulha, vou vir aqui no primeiro ponto alto relevo. Vou fazer um ponto alto relevo. Uma volta na agulha, um próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo. Duas correntinhas de intervalo, esse aqui eu vou pular as duas correntinhas, vou vir pro próximo ponto alto relevo aqui, vou fazer um ponto alto relevo. Desse jeito. O próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo. Duas correntinhas de intervalo, vou vir aqui nas duas correntinhas e vou colocar um ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo pra cada ponto baixo de base aqui, ó. Então, aqui é o ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Num próximo ponto baixo, um ponto baixo. E no próximo ponto baixo, um ponto baixo. Aqui na correntinha, um ponto baixo. Duas correntinhas, uma volta na agulha. Vou vir aqui no primeiro ponto alto relevo, um ponto alto relevo. Uma volta na agulha, um próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo. Duas correntinhas de intervalo, vou pular essas duas correntinhas e vou vir aqui no próximo ponto alto relevo aqui. Vou fazer um ponto alto relevo. Uma volta na agulha, num próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo. Duas correntinhas de intervalo, vou vir aqui nessas duas correntinhas, vou colocar um ponto baixo. Num próximo ponto baixo, um ponto baixo. Num próximo ponto baixo, um ponto baixo. Num próximo ponto baixo, um ponto baixo. E aqui nas duas correntinhas, um ponto baixo também. Duas correntinhas de intervalo, uma volta na agulha, vou vir aqui pro meu primeiro ponto alto relevo, vou fazer um ponto alto relevo. Uma volta na agulha, num próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo. Duas correntinhas de intervalo, vou pular essas duas correntinhas e vou vir aqui no próximo ponto alto relevo, vou fazer um ponto alto relevo. Vou fazer desse jeitinho que eu ensinei vocês aqui, ó, nesses três que eu ensinei vocês aqui, vocês vão fazer em todos do jeitinho que eu ensinei até chegar aqui, ó. Chegando aqui, eu volto para finalizar com vocês. Aqui já cheguei no final da carreira. Já coloquei duas correntinhas aqui, vou finalizar aqui na segunda correntinha, ó, uma que é o ponto baixo, duas que é esse aqui, vou finalizar aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá? Sempre finalizando a carreira com ponto baixíssimo, desse jeito. Vou dar uma soltadinha um pouquinho na linha, vou voltar aqui, ó, vou fazer o ponto baixo aqui, ó. Vou puxar, ó, desse jeito. Agora aqui eu vou fazer mais uma correntinha pra dar a altura do ponto alto. Volta na agulha, vou vir aqui no próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo. Desse jeito. Aqui eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Vou vir aqui no meu ponto baixo aqui, na correntinha, né? Aquelas duas correntinhas que eu tenho aqui, vou colocar um ponto baixo aqui. A cada ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Não vou pular nenhum, tá? Cada ponto baixo, um ponto baixo. Desse jeito aqui, eu cheguei aqui no último ponto baixo e vou vir aqui nas duas correntinhas, um ponto baixo também. A carreira que a anterior era cinco, essa carreira vai ficar com sete, tá bom? Vai sempre aumentar dois, uma aqui no início e uma aqui no final. Duas correntinhas de intervalo, uma volta na agulha. Vou vir aqui pro meu próximo ponto alto relevo, vou estar fazendo um ponto alto relevo também. Um próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo também. Duas correntinhas de intervalo, uma volta na agulha. Vou pular essas duas correntinhas e vou vir aqui pro meu próximo ponto alto relevo. Vou estar fazendo um ponto alto relevo nele aqui. Uma volta na agulha, no próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo. Duas correntinhas de intervalo. Vou vir aqui nessas duas correntinhas, vou colocar um ponto baixo. Vou estar fazendo aqui um ponto baixo pra cada ponto baixo que se tem aqui. Um ponto baixo pra cada ponto baixo. Cheguei aqui no último. E vou vir aqui nessas duas correntinhas, um ponto baixo também. A carreira que anterior era cinco, essa carreira vai ficar com sete. Duas correntinhas de intervalo, uma volta na agulha. Vou vir aqui pro próximo ponto alto relevo aqui, vou estar fazendo um ponto alto relevo. Uma volta na agulha, meu próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo também. Duas correntinhas de intervalo, uma volta na agulha. Vou pular essas duas correntinhas, vou vir pro meu próximo ponto alto relevo aqui. Vou estar fazendo um ponto alto relevo. Uma volta na agulha, próximo ponto alto, ponto alto relevo. Duas correntinhas de intervalo. Vou vir aqui nas duas correntinhas, vou estar colocando um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo pra cada ponto baixo de base que tem aqui. Só ponto baixo sobre ponto baixo. Desse jeito. Chegando aqui na correntinha, um ponto baixo também. A carreira anterior era cinco, essa carreira vai ficar com sete. Duas correntinhas, uma volta na agulha, vou vir aqui no meu próximo ponto alto relevo, vou estar fazendo um ponto alto relevo também. Uma volta na agulha, meu próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo também. Duas correntinhas de intervalo, uma volta na agulha, vou pular essas duas correntinhas, vou vir aqui no primeiro ponto alto relevo, vou estar fazendo um ponto alto relevo. E o jeitinho que eu ensinei vocês fazer nesses três grupinhos primeiro você vai fazer em todos e o seu paninho ele está embabadando tá vendo está ficando essas ondas é normal não tem problema pode continuar fazendo está certinho tá bom conforme depois nas próximas carreiras que vai diminuir aí ele vai ficar certinho tá não está errado tá certinho você vai fazer ele vai ficar bem babadando mesmo tá certinho pode continuar você vai fazer de todos esses aqui que estão faltando quando chegar aqui ó eu volto tá vendo aqui acho que eu finalizei aqui então eu iniciei aqui né vou fazer na volta todinha quando chegar aqui eu volto para finalizar aqui com vocês eu cheguei aqui no final já fiz duas correntinhas intervalo vou vir aqui ó na segunda correntinha que aqui é um ponto baixo vai ser uma correntinha então aqui na segunda aqui ó vem aqui em cima vou finalizar com um ponto baixíssimo desse jeito vou soltar um pouquinho minha linha e vou vir aqui ó tá vendo um ponto baixo aqui que eu fiz por baixo vou fazer um ponto baixo relevo também do mesmo jeitinho da carreira anterior com esse negócio desse jeito uma correntinha de intervalo vou vim aqui no meu próximo ponto alto não volta na agulha no próximo ponto alto vou fazer um ponto alto relevo baixo também o mesmo jeito da carreira anterior aqui ó vou vim duas correntinha nessas duas correntinhas aqui eu vou colocar um ponto baixo vou estar fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo de base aqui só um ponto baixo e agora aqui na correntinha de intervalo um ponto baixo também a carreira anterior tinha tinha sete essa carreira vai ficar com o novo duas correntinha de intervalo uma volta na agulha vou vim aqui no meu primeiro ponto alto aqui ó relevo vou estar fazendo um ponto alto relevo também e volta na agulha no próximo ponto alto relevo um ponto alto relevo também duas correntinhas de intervalo uma volta na agulha vou pular essas duas correntinhas correntinhas de intervalo vou vir aqui nessas duas correntinhas vou estar colocando um ponto baixo vou estar fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo de base que tem aqui é só ponto baixo sobre ponto baixo e aqui nessas duas correntinhas vou estar colocando um ponto baixo também vai ficar com nove ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete oito nove ponto baixo duas correntinhas de intervalo uma volta na agulha vou vir aqui no primeiro ponto alto aqui relevo vou estar fazendo um ponto alto relevo vou voltar na agulha no próximo ponto alto relevo um ponto alto relevo também duas correntinhas de intervalo uma volta na agulha vou pular essas duas correntinhas e vou vir aqui no meu primeiro ponto alto relevo vou estar fazendo um ponto alto relevo também vou fazer do jeitinho que eu ensinei vocês aqui ó tá vendo do mesmo dia que eu ensinei vocês fazer esses dois grupinhos aqui você vai fazer em todos os grupinhos até chegar aqui chegando aqui eu volto para finalizar com vocês aqui já cheguei no último ponto último grupo que eu já acabei vou finalizar com vocês são duas correntinhas vou vir aqui ó um que é o ponto baixo e aqui na segunda correntinha vou finalizar com um ponto baixíssimo desse jeito eu vou dar uma esticadinha no cordão é mais fácil vou vir aqui fazer um ponto baixo do mesmo jeitinho das carreiras anterior tá uma correntinha de intervalo desse jeito uma volta na agulha um ponto alto relevo aqui vou estar fazendo com um ponto alto relevo eu vou fazer aqui uma duas correntinha tá vendo as duas as duas correntinhas aqui não vou fazer nela vou pular esse primeiro ponto baixo vou vir aqui no segundo ponto baixo vou estar fazendo um ponto baixo também aqui eu vou fazer um ponto baixo no próximo 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 um ponto baixo e aqui no próximo ponto baixo vou pular esse aqui também vou pular o primeiro ponto baixo o segundo ponto baixo vou conferir com vocês a contagem de ponto um dois três quatro cinco seis sete ponto baixo a carreira anterior a carreira eu tinha 9 todo de 22 no início no final que vai ficar com sete ponto baixo aqui vou começar a diminuir já duas correntinhas de intervalo uma volta na agulha vou pular esse ponto baixo vou pular as duas correntinhas vou vir aqui no primeiro ponto alto em relevo vou estar fazendo um ponto alto relevo também um próximo ponto alto relevo um ponto alto relevo também e aqui também vai ser um pouquinho diferente um pouquinho diferente tá vendo que era duas daqui vou colocar cinco correntinha uma duas três quatro cinco correntinha não foi muito soltinha tá pode colocar um pouco mais apertadinha uma volta na agulha vou pular essas duas correntinhas e vou vir aqui ó no primeiro ponto alto relevo vou estar fazendo um ponto alto relevo também e desse jeitinho aqui ó uma volta na agulha um próximo ponto alto um ponto alto relevo um ponto alto relevo também as duas correntinhas de intervalo vou pular essas duas correntinhas e vou pular o primeiro ponto baixo vou vir aqui no segundo ponto baixo vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo e até eu ficar com sete ponto baixo e desse jeito aqui ó e tá lá sete ponto baixo o primeiro e vou pular o último aqui também duas correntinha uma volta na agulha vou pular esse ponto baixo as duas correntinhas e vou então eu vou vim aqui ó o primeiro ponto alto relevo aqui e vou estar fazendo um ponto alto relevo é uma volta na agulha vou ver o próximo ponto alto relevo vou estar fazendo um ponto alto relevo também tá vendo que aqui é duas correntinhas vou estar colocando cinco correntinha uma duas três quatro cinco correntinhas não faz as correntinhas muito soltinho tá bom cinco correntinha uma volta na agulha vou pular as duas correntinhas vou vir aqui no primeiro ponto alto relevo vou estar fazendo um ponto alto relevo também e do mesmo jeitinho que eu ensinei você fazer isso aqui você vai fazer isso aqui também você vai fazer aqui um ponto alto relevo aqui um ponto alto relevo duas correntinhas vai pular essas duas correntinhas vai pular o primeiro ponto baixo e vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo e vai pular o último ponto baixo também e as duas correntinhas do mesmo jeitinho que eu ensinei vocês fazer esses dois grupinho você vai fazer esses aqui também do mesmo jeitinho vou fazer aqui quando chegar aqui no final eu volto com vocês que eu já terminei já coloquei cinco correntinha vou vir aqui ó na segunda corrente aqui e vou finalizar o ponto baixíssimo é desse jeito vou ajustar um pouquinho ponto e vou vir aqui e fazer um ponto baixo relevo é o mesmo jeito as carreira anterior que eu tô ensinando vocês uma correntinha correntinha para da altura do ponto alto vou vir aqui ó uma volta na agulha mesmo lugarzinho vou fazer um dá uma volta na agulha vou vir aqui no próximo ponto alto relevo vou fazer um ponto alto relevo e esse jeito aqui ó duas correntinhas de intervalo eu vou pular o primeiro ponto vou pular essas duas correntinhas e esse ponto alto eu vim aqui no próximo e vou colocar um ponto baixo baixo eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo e de base aqui até sobrar um é desse jeito a carreira que a anterior era 7 essa carreira vai ficar com 5 vou diminuir o no início e no final duas correntinhas de intervalo eu vou dar uma volta na agulha vou pular essas duas correntinhas vou pular esse ponto baixo essas duas duas correntinhas vou vir aqui no próximo ponto alto aqui relevo e vou fazer um ponto alto relevo também uma volta na agulha ouvindo o próximo contato eu vou fazer um ponto alto relevo agora aqui vai ser um pouquinho diferente ó três correntinha uma duas três vou vir aqui onde tem cinco correntinha vou vir aqui para um ponto baixo um ponto baixo baixo e aqui e três correntinha uma volta na agulha vou vir aqui no primeiro ponto alto relevo vou fazer um ponto alto relevo e uma volta na agulha ouvindo próximo contato relevo vou fazer um ponto alto relevo as duas correntinhas eu vou pular essas duas correntinhas vou pular o primeiro ponto alto baixo vou vir aqui no segundo ponto alto baixo e vou fazer um ponto alto baixo vou fazer um ponto alto baixo para cada ponto alto baixo de base até ficar faltando um e desse jeito as duas correntinhas uma volta na agulha vou pular esse ponto baixo vou pular as duas correntinhas e vou vir aqui e vou vir aqui no primeiro ponto alto relevo vou continuar fazendo um ponto alto relevo é uma volta na agulha ouvindo o próximo ponto alto relevo vou fazer um ponto alto relevo e três correntinha eu vou vim aqui também não tem assim correntinha vou colocar aqui um ponto baixo baixo e três correntinha uma volta na agulha e vou vim aqui no ponto alto relevo e vou fazer ponto alto relevo é desse jeito a fazer do mesmo jeitinho que eu ensinei vocês aqui ó tá vendo mesmo jeitinho você vai fazer em todos esses grupinho que tem aqui ó eu já fiz em dois ó tá vendo então aí você vai fazer em todos quando chegar aqui eu volto finalizando com vocês aqui ó eu cheguei aqui no final da carreira ó já coloquei as três correntinhas ponto baixo e três correntinhas vou vir aqui na segunda correntinha aqui ó e vou finalizar com um ponto baixíssimo é desse jeito eu dou uma ajustadinha aqui no ponto e vou vir aqui no mesmo lugarzinho ó vou fazer um ponto baixo relevo do mesmo jeito a carreira anterior tá bom uma correntinha para o outro ponto alto vou dar uma volta na agulha no próximo ponto alto relevo e vou fazer um ponto alto relevo também as duas correntinhas vou pular as duas correntinhas vou pular o primeiro ponto baixo aqui vou vir aqui no segundo ponto baixo eu vou vir aqui no próximo aqui um ponto baixo e no próximo um ponto baixo vai ficar um ponto alto alto ao três ponto baixo e na carreira anterior era cinco e essa aqui vai com três as duas correntinhas uma volta na agulha vou pular esse ponto baixo vou pular as duas correntinhas e vou vir aqui no primeiro ponto alto relevo vou fazer um ponto alto relevo também desse jeito três correntinha é uma duas três vou vir aqui nessa no vim que essas três correntinhas também tem um ponto baixo aqui então eu vim aqui ó e vou colocar um ponto baixo desse jeito vou dar uma volta na agulha vou dar uma volta na agulha vou vir aqui ó nesse ponto baixo aqui vou colocar três pontos alto no mesmo lugar tem um dois três as duas correntinhas uma volta na agulha vou vir aqui no mesmo lugarzinho aqui ó mais três ponto alto aqui no mesmo lugar aqui vai ser o lequinho que vai ter aqui um dois três vai ficar desse jeito ó três correntes um ponto baixo aqui no ponto baixo aqui três pontos altos duas correntes no mesmo lugarzinho três pontos altos eu vou vir aqui nas três correntinhas e vou colocar um ponto baixo aqui é desse jeito vou colocar três correntinha é uma duas três uma volta na agulha vou vir aqui no ponto alto relevo vou fazer um ponto alto relevo também no próximo ponto alto relevo também as duas correntinhas vou pular as duas correntinhas e vou vir aqui ó vou pular também duas correntinhas vou pular esse ponto baixo vou vim aqui no próximo ponto baixo no ponto baixo e no próximo ponto baixo no próximo ponto baixo baixo e desse jeito duas correntinha vou pular esse ponto baixo as duas correntinhas vou vir no ponto alto relevo aqui vou fazer um ponto alto relevo também e uma volta na agulha um próximo ponto alto relevo um ponto alto relevo aqui vou colocar três correntinha um ponto baixo e vou colocar três correntinha um ponto baixo e esse aqui é um pouquinho diferente do outro que eu fiz de calo esse aqui não é o mesmo jeito diferente tá bom aqui mais três correntinha eu vou pular aqui esse ponto baixo e vou vir aqui ó é desse jeito eu vou fazer três correntinha uma duas três correntinhas uma volta na agulha vou vir aqui ó um ponto alto relevo vou fazer um ponto alto relevo é uma volta na agulha vou vir aqui no próximo ponto alto relevo um ponto alto relevo e também não tá desse jeito vou ficar uma agulha duas três agulha de três correntinha duas correntinhas eu vou por lá e os dois correntinha vou pular esse ponto baixo não tem um próximo ponto baixo aqui vou fazer um ponto baixo e no próximo um ponto baixo e no próximo um ponto baixo há duas correntinhas uma volta na agulha vou pular esse ponto baixo vou pular os dois correntinhas vou vir aqui no primeiro ponto alto relevo aqui, vou estar fazendo um ponto alto relevo. Uma volta na agulha, vou vir pro próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo. Desse jeito. Três correntinhas. E vou vir aqui, ó. Nas três correntinhas aqui, eu vou colocar um ponto baixo. Uma volta na agulha, nesse ponto baixo aqui, eu vou colocar três pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. Três. Duas correntinhas, uma volta na agulha, vou botar aqui no mesmo lugarzinho e vou colocar três pontos altos no mesmo lugar também. Aqui já coloquei dois, falta só mais, só sem puxando assim, ajustando, ó. Aqui, tá vendo? Já coloquei, deixa eu mostrar pra vocês assim, ó. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos no mesmo lugar. Vou vir aqui nas três correntinhas, um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Uma volta na agulha. E vou vir aqui no primeiro ponto alto aqui, relevo, vou colocar um ponto alto relevo. Uma volta na agulha. Vou vir no próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo. Uma, ó, duas correntinhas. Vou pular, essas duas correntinhas, vou pular esse primeiro ponto baixo. Vou vir aqui no próximo ponto baixo. No próximo ponto baixo, e no próximo ponto baixo. Vai ficar um. Duas correntinhas, vou pular esse ponto baixo. As duas correntinhas, vou vir aqui no primeiro ponto alto relevo. Vou fazer um ponto alto relevo também. Uma volta na agulha, no próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo. Três correntinhas. Vou vir aqui nas três correntinhas aqui, vou colocar um ponto baixo. Três correntinhas. Vou pular o ponto baixo, eu vim aqui no próximo. As três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas. Vou voltar na agulha. E vou fazer aqui o ponto relevo. Ponto alto relevo. Volta na agulha, um próximo ponto alto relevo. Vai fazer do jeito que eu ensinei vocês aqui, ó, na volta toda, até chegar do lado de cá. Vou mostrar pra vocês de pertinho, porque aqui vocês têm que prestar bastante atenção pra vocês não errar, tá bom? Vou fazer aqui, quando for chegar do lado de cá pra finalizar aqui, eu volto com vocês. Aqui, ó, eu cheguei no último aqui. Vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo aqui, ó. Na segunda correntinha. Desse jeito. Deixa eu mostrar pra vocês o jeito que ficou o meu. Ele tá embabadando assim, é normal, tá bom? Pode continuar, vai dar certo. Vou começar com um cantinho. Esse aqui não, só as argolinhas. Um cantinho, argolinha, um cantinho, argolinha, um cantinho, argolinha e um cantinho. Finalizei com as argolinhas. Vai ter que ter quatro cantinhos desse aqui e quarta argolinha dessa aqui, ó, tá vendo? Um, dois, três, quatro. Tá certo? Vocês têm que prestar bastante atenção aqui que vocês não podem errar, tá bom? Senão, não vai dar certo. Vou pra próxima carreira agora. Próxima carreira aqui. Vou soltar um pouquinho um ponto e vou vir aqui e fazer um ponto baixíssimo em relevo. Do mesmo jeito da carreira anterior. Um correntinha. Vou vir, ó, vou botar na agulha, vou vir no próximo ponto alto aqui em relevo. Vou fazer um ponto alto em relevo. Duas correntinhas. Vou pular essas duas correntinhas e vou pular o primeiro ponto baixo aqui. Vou vir aqui no segundo ponto baixo. Então, é três, vai ficar um só. Tá vendo? Duas correntinhas. Vou pular esse ponto baixo. Vou pular esses dois. Eu vim aqui no ponto alto em relevo. Vou fazer um ponto alto em relevo também. Uma volta na agulha. No próximo ponto alto em relevo, um ponto alto em relevo. Desse jeito. A carreira anterior era três pontos baixos. Então, essa carreira ia ficar com um só. Tá vendo que tá quase fechando já o desenho, ó. Agora aqui eu vou fazer, ó, três correntinhas. Vou vir aqui nessas três correntinhas e colocar um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Uma volta na agulha. E vou vir aqui dentro dessas duas correntinhas e vou colocar três pontos altos no mesmo lugar. Um ponto alto, dois, três, duas correntinhas. No mesmo lugarzinho, mais três pontos altos. Aqui eu vou continuar fazendo o leque. Desse jeito. Aqui eu tenho que fechar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar três pontos altos aqui. Duas correntinhas e três pontos altos no mesmo lugar. Três correntinhas. Vou vir aqui, onde tem essas três correntinhas, vou colocar um ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. Vou vir aqui pro próximo ponto alto em relevo, vou fazer um ponto alto em relevo também. Uma volta na agulha, vou vir aqui no próximo ponto alto em relevo, vou fazer um ponto alto em relevo também. Duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, vou pular essas duas correntinhas e vou pular esse ponto baixo. Vou vir aqui no próximo ponto baixo aqui. E vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas de intervalo, uma volta na agulha. Vou pular esse ponto baixo, vou pular as duas correntinhas, vou vir no próximo ponto alto em relevo aqui. E vou estar fazendo um ponto alto em relevo. Uma volta na agulha, um próximo ponto alto em relevo, um ponto alto em relevo. Três correntinhas de intervalo, uma volta na agulha. Vou vir nessas três correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas de intervalo. Vou pular esse ponto baixo, vou vir aqui nesse intervalo das correntinhas. E vou colocar um ponto baixo. Três correntinhas. Uma, duas, três. Vou pular esse ponto baixo, vou vir aqui no próximo intervalinho aqui de três correntinhas e vou colocar um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Vou dar uma volta na agulha, vou vir no primeiro ponto alto em relevo, vou fazer um ponto alto em relevo. Vou dar uma volta na agulha, vou vir no próximo ponto alto em relevo, um ponto alto em relevo. Vou fazer duas correntinhas de intervalo, vou pular essas duas correntinhas, vou pular o primeiro ponto baixo aqui, vou vir aqui no segundo ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas de intervalo, vou pular o ponto baixo, duas correntinhas, vou vir aqui no primeiro ponto alto em relevo e vou fazer um ponto alto em relevo também. Vou vir aqui no próximo ponto alto em relevo e vou fazer um ponto alto em relevo também. Tá vendo? Desse jeitinho, ó. Aqui, vou fazer mais um aqui pra vocês entenderem, três correntinhas de intervalo, vou vir aqui nessas três correntinhas, vou colocar um ponto baixo. Três correntinhas de intervalo, uma volta na agulha, vou pular o ponto baixo, vou pular os três pontos altos, vou vir aqui dentro no espacinho, três pontos altos, no mesmo lugarzinho. Três correntinhas de intervalo, duas correntinhas de intervalo, vou vir aqui no mesmo lugarzinho, mais três pontos altos juntos, no mesmo lugarzinho. Três correntinhas, vou pular esses três pontos altos, pontos baixos, vou vir aqui no espacinho de três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, uma volta na agulha, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto aqui, vou fazer um ponto alto em relevo. Volto na agulha, um próximo ponto alto em relevo, um ponto alto em relevo. Desse jeitinho, ó. Tá vendo? Fica assim, ó. Do mesmo jeitinho que eu ensinei vocês fazendo aqui, vocês vão fazer na volta toda até chegar aqui, ó. Esse aqui vai ter o cantinho, você vai fazer do jeito que eu ensinei. Esse aqui você vai fazer só a agulha, tá vendo? Bom, aqui eu fiz o cantinho e nesse aqui vai ser só as agulhinhas também. Esse aqui é o cantinho, aqui só a agulhinha, aqui o cantinho, aqui só a agulhinha. Vou chegar do lado de cá, tá vendo? Aqui, ó, já terminei aqui. Já coloquei... As três correntinhas. Vou vir aqui, ó, um ponto baixo. Aqui é correntinha, vou finalizar com um ponto baixíssimo. Desse jeito aqui, ó. Deixa eu amar o que ele tá desfiando. Pronto, vou dar uma esticadinha na linha e vou vir aqui embaixo e fazer um ponto baixo relevo. Do mesmo jeito da carreira anterior, não vai mudar nada. Uma correntinha pra dar altura do ponto alto, uma volta na agulha. No próximo ponto alto relevo aqui, vou fazer um ponto alto relevo. Desse jeito aqui, ó. Uma volta na agulha, vou pular as duas correntinhas, vou pular o ponto baixo e as duas correntinhas. Vou vir aqui pro meu próximo ponto alto relevo. Não vai ter nenhuma correntinha, não, tá bom? Bom, e vou fazer um ponto alto relevo. Uma volta na agulha, vou vir no próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo. Três correntinhas de intervalo. Vou vir aqui no primeiro espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas de intervalo, vou pular o ponto baixo. No próximo espacinho aqui, um ponto baixo. Três correntinhas de intervalo, uma volta na agulha. Vou pular esses três pontos altos e vou vir aqui no espacinho aqui, colocar três pontos altos no mesmo lugar. Dois. Três. Deixa eu ver se tá precisando enxergar o tapete, já tá ficando um pouquinho grande, fica mais difícil. Duas correntinhas de intervalo, uma volta na agulha. Vou vir aqui no mesmo espacinho, vou colocar mais três pontos altos aqui no mesmo lugar. Dois. Três. Desse jeitinho, vai continuar fazendo um leque. Duas, três correntinhas, né? Três correntinhas de intervalo. Vou pular os três pontos altos aqui, vou vir aqui no próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas de intervalo, vou pular esse ponto baixo, vou vir aqui no próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas de intervalo. Três correntinhas de intervalo, uma volta na agulha, vou vir aqui no primeiro ponto alto relevo, vou fazer um ponto alto relevo também. Uma volta na agulha, um próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo também. Desse jeitinho, uma volta na agulha, vou pular esses dois, essas duas correntinhas, um ponto baixo e as duas correntinhas. Vou vir aqui pro meu próximo ponto alto relevo. Vou estar fazendo um ponto alto relevo também. Uma volta na agulha, vou vir pro próximo ponto alto relevo, vou estar fazendo um ponto alto relevo também. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Já fiz em dois, ó. Tá vendo? Aqui ele começou fechadinho, aqui ele foi abrindo e agora ele está fechando de novo, ó. Você vai vindo aqui pra cá, sem nem uma correntinha, tá vendo? Aqui não tem nenhuma correntinha, não, ó. Agora, eu vou vir pra esse lado aqui e fazer só esses intervalinhos aqui, ó. De agulhinha. Três correntinhas. Uma, duas, três. Vou vir aqui na primeira, vou colocar um ponto baixo. Três correntinhas. Vou vir aqui pro próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas. Vou vir aqui pro meu próximo espacinho, um ponto baixo. Vou dar uma volta na agulha, vou pular as duas correntinhas, vou pular o ponto baixo, as duas correntinhas. Eu vou vir aqui pro meu próximo ponto alto relevo. E vou estar fazendo outro ponto alto relevo. Uma volta na agulha, no próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo. Vai ficar desse jeitinho aqui que eu ensinei vocês, ó. Tá vendo? Comecei ele aqui, ó. Aí, aqui, eu fiz aqui, ó. Um ponto baixo, uma correntinha. No próximo aqui, eu fiz um ponto alto relevo. Às vezes, não precisa entender. Daqui, eu passei pra cá, fiz o próximo ponto alto relevo e aqui um ponto alto relevo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas. Pulei os três pontos altos e vim aqui no espacinho e coloquei três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo lugar. Três correntinhas. Pulei os três pontos altos e vim aqui na agulha, um ponto baixo. Três correntinhas, vim aqui na agulha, um ponto baixo. Mais três correntinhas. Vim aqui no primeiro ponto alto relevo, fiz um ponto alto relevo. No próximo, um ponto alto relevo. Daqui, eu já passei pra cá, um próximo ponto alto relevo e no próximo ponto alto relevo. Quando chegou aqui na agulha, foi três correntinhas, um ponto baixo. 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 e três correntinhas, e aqui eu coloquei um ponto alto relevo, do mesmo jeitinho que eu ensinei de cá. Aqui eu vou contar pra vocês conferirem aí, aqui do primeiro aqui, ó, uma, duas, três argolinhas, aqui no cantinho, tá vendo? Vai ter três argolinhas, mais três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Uma, duas, três argolinhas desse lado, um ponto alto relevo, um ponto alto relevo, um ponto alto relevo e um ponto alto relevo. Do lado de cá vai ser uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas. Tá vendo? Tem que ter cinco essa próxima carreira aqui, ó. Do jeitinho que eu ensinei vocês a fazer aqui, pra fazer em todos. Aonde que é o cantinho, você vai fazer o cantinho, aonde que é a argolinha, você vai fazer a argolinha. Vou fazer aqui em todos, quando chegar do lado de cá eu volto pra finalizar com vocês. Aqui, já cheguei no último aqui, vou fazer as três correntinhas e vou finalizar aqui, ó. Tem um ponto baixo e vou finalizar aqui na correntinha. Desse jeito aqui. Finalizei, um ponto baixíssimo, vou dar uma puxadinha aqui, vou fazer um ponto baixo relevo. Desse jeito. Aqui não vai ter nenhuma correntinha, tá bom? Vai ser só assim. Uma volta na agulha, vou vir aqui pro próximo alto relevo, vou fazer um ponto alto assim, meio ponto alto. Tem três perninhas, vou passar em duas, duas voltinhas e vou deixar duas aqui. Tá vendo? Ponto baixo, vai ficar na mesma altura. Uma volta na agulha, vou vir aqui pro próximo ponto alto relevo. E vou fazer um também, meio ponto alto, assim, e vou puxar aqui, ó. Não é pra fechar todos juntos, desse jeito, vai ficar com três agora. Uma volta na agulha, vou vir pro meu próximo ponto alto relevo. E vou puxar só em dois, vou deixar mais, ó, quatro, tá vendo? Agora, vou fechar todos os pontos altos juntos, desse jeito, ó. Vou fazer três correntinhas, uma, duas, três. Vou vir aqui pro próximo na agulha aqui, vou colocar um ponto baixo. Três correntinhas, vou vir pro próximo aqui, um ponto baixo. Três correntinhas, vou vir aqui pra próxima agulha, um ponto baixo. Três correntinhas, uma volta na agulha, vou pular esses três pontos altos, vou vir aqui no espacinho. E vou colocar três pontos altos no mesmo lugar. Dois pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas, uma volta na agulha. Vou vir aqui no espacinho, vou colocar mais três pontos altos no mesmo lugar. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Três correntinhas. Vou pular esses três pontos altos aqui, vou vir aqui no próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas. Vou pular o ponto baixo, vou no espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas. Vou pular o ponto baixo, vou aqui no espacinho e vou colocar um ponto baixo também. Três correntinhas. Agora eu vou vir pra esse outro lado aqui, ó. Tá vendo? Onde que é o ponto alto relevo? Vou dar uma volta na agulha, vou vir aqui no meu primeiro ponto alto relevo, vou fazer assim. Vou passar só indo um, vai ficar aqui, duas pontinhas aqui na agulha, duas voltinhas. Uma volta na agulha, vou vir aqui no próximo ponto alto relevo. Vou passar e vou fechar uma vez só, desse jeito. Ficou com três voltinhas. Uma volta na agulha, vou vir pro meu próximo ponto alto relevo e vou fechar só uma vez, ó. Ficou com mais uma agulhinha. Então, tem, ó, uma, duas, três, quatro. Uma volta na agulha, vou vir pro meu próximo ponto alto relevo e vou passar uma vez só. Ficou com cinco, tá vendo? Cinco voltas na agulha. Agora, eu vou passar, vou fechar todos de uma vez só. Desse jeitinho. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou vir aqui no meu espacinho, duas correntinhas e um ponto baixo. Três correntinhas. Vou vir no próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas. Vou pular esse ponto baixo e vou vir no próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. Pulo ponto baixo, vou no espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo ponto baixo e vou no espacinho e coloco um ponto baixo. Três correntinhas. Vou vir aqui pro próximo aqui, ó. Vou dar uma volta na agulha. Vou vir aqui no meu ponto alto relevo e vou passar uma vez só. Desse jeito. Ó, vai ficar dois aqui, dois voltinhos. Uma volta na agulha, vou vir no próximo ponto alto relevo e vou passar uma vez só. Ficou três voltinhas na agulha. Uma volta na agulha, vou vir pro próximo ponto alto relevo. Vou fechar uma vez só. Ficou com quatro voltinhas na agulha. Uma volta na agulha. Meu próximo ponto alto relevo. Vou fechar uma vez só. Desse jeito. Ficou com cinco voltas na agulha. Vou fazer assim, vou fechar de uma vez agora, ó. Todos os pontos alto relevo fechido uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo aqui no espacinho. E vou fazer do mesmo jeitinho que eu ensinei o lado de cá. Do mesmo jeitinho que eu ensinei aqui, você vai fazer esse lado aqui. E quando chegar aqui nas agulhinhas, do mesmo jeito que eu ensinei aqui. Se você for iniciando e não estiver dando conta, você dá pausa no vídeo e você volta na primeira parte que eu ensinei aqui, ó. E você vai, e repete, e você vai dar pra eu te fazer. Vou contar aqui. Quando as agulhinhas ficou pra você conferir no seu, vai ficar com uma, duas, três, quarta agulhinha, o cantinho. Vai ficar a quarta agulhinha aqui, e aqui também tem que ficar quatro. Depois que você faz isso aqui, os quatro pontos altos juntos, ó. Tá vendo? Aí, vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis agulhinhas. Nessa parte vai ter seis, e nos cantinhos vai ter quatro agulhinhas de cada lado. Quatro desse lado e quatro desse lado. Vou fazer aqui em todos os cantinhos do jeitinho que eu ensinei vocês aqui, ó. Na volta dele todo, do mesmo jeitinho dessas duas que eu ensinei. Quando chegar de cá, eu volto pra finalizar com vocês. Aqui, já cheguei no final da carreira, ó. Vou fazer as últimas três correntinhas. E vou finalizar aqui, ó. Tá vendo aqui? Foi onde eu iniciei, ó. Vou finalizar aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui nessa pontinha aqui, ó. Vou finalizar com ponto baixíssimo. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Vou vir aqui pra próxima argolinha e vou fazer um ponto baixo. Desse jeito aqui, ó. Aqui, pra vocês não se perder, vocês vão ter que fazer uma marcaçãozinha. Você pode pegar um alfinetinho, um marcador, o que você tiver pra você marcar. Eu vou usar um pedaço de cordão mesmo. Pode ser que vocês não têm, então vocês podem usar o cordãozinho mesmo. Pode ser a mesma cor ou a uma cor diferente. O que você tiver aí, você pode usar. Vou dividir aqui, quero só um pedacinho. Só fazer uma marcaçãozinha. Vou vir aqui, ó. Tá vendo? Acho que eu fiz o meu ponto baixo. Então, eu vou vir aqui. E vou passar o cordãozinho aqui e vou amarrar aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver. Pronto. Fiz um nó aqui, ó. Só pra fazer a marcação. Então, pra quando eu fazer a volta e voltar aqui, eu não me perder. Porque essa próxima carreira vai ser só argolinha. Aí, se você não fazer essa marcaçãozinha, você pode se perder, tá bom? Deixa a marcaçãozinha aqui. Agora, eu vou colocar três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no próximo argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Duas, três. Vou vir aqui nessa próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Uma volta na agulha. Vou pular esses três pontos altos e vou vir aqui no espacinho. Vou fazer três pontos altos aqui. No mesmo lugarzinho. Dois, três. Duas correntinhas. Uma volta na agulha. Vou vir aqui no mesmo espacinho, mais três pontos altos. Um ponto baixo. Espera que escapou aqui. Pronto. Agora, eu vou colocar três correntinhas. Vou pular esses três pontos altos. Vou vir aqui no próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas. Vou vir aqui no próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas. No próximo espacinho aqui, um ponto baixo. Três correntinhas. Tá vendo aqui que eu cheguei aqui onde eu fiz os pontos altos juntos? Então, vou pular aqui e vou vir aqui pro próximo espacinho, tá vendo? Daqui já vou pro próximo espaço. E vou colocar um ponto baixo também, ó. Tá vendo aqui vai ser a argola sobre a argola, ó. E aqui eu passo pra cá. Daqui eu passei pra cá. Agora, vou fazer três correntinhas. E o próximo aqui, ó, um ponto baixo. Três correntinhas. O próximo aqui, um ponto baixo. Chegando aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui pra vocês, ver se dá pra vocês... Ó, esse aqui, ó, tá vendo? Onde foi o primeiro? Ele vai tá alinhadinho com esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tem que tá alinhadinho, ó. Então, esse aqui eu vou fazer um ponto baixo aqui. Não vou colocar nenhuma correntinha. Vou vir aqui próximo aqui, ó. E colocar um ponto baixo também. Ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Agora aqui... Deixa eu contar aqui pra vocês conferirem aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você vai fazer sete agolinhas. Tá vendo aqui? Sete agolinhas. E aqui eu vou colocar um ponto baixo na sétima. E vai indo pro próximo agolinha e vai colocar um ponto baixo. Esse ponto baixo aqui, ó. Esse ponto baixo aqui central. Ele vai tá alinhado com esse primeiro aqui, ó. Tá vendo, ó? Primeirinho aqui, ó. Não tem como você errar, ó. Ele tá alinhadinho aqui, ó. Aí, agora eu vou colocar três correntinhas. Vou vir pro próximo espacinho. E vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Deixa eu dobrar aqui. Vou vir aqui pro próximo. Um ponto baixo. Três correntinhas. Vou pular esse aqui. Vou vir aqui pro próximo espacinho. Um ponto baixo. Três correntinhas. Vou vir pro próximo espacinho. Um ponto baixo. Três correntinhas. O próximo espacinho. Um ponto baixo. Três correntinhas. O próximo que espacinho. Um ponto baixo. Três correntinhas. Uma volta na agulha. Vou pular esses três pontos altos. Vou vir aqui no espacinho. Vou estar colocando três pontos altos no mesmo lugar. Dois pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas, uma volta na agulha, vou no mesmo espacinho, mais três pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Vai ficar desse jeito, ó. Vou conferir com vocês pra vocês verem a quantidade de agulhinha que tem que ter. A mesma quantidade que tiver aqui, vai ter que ter desse lado, na parte de baixo e do lado de cá. A mesma quantidade. Vou conferir com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, daqui, aqui tem sete. Vou colocar um ponto baixo, vou vir pro próximo, agora é um ponto baixo. Sete, né? Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, daqui, da primeira agulhinha até a última, tem quatorze. Daqui até esse primeiro ponto baixo, tem sete. E daqui desse ponto baixo pra cá, tem ter sete também. Então, você conferir, coloca sete, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo e coloca mais sete agulhinhas. O total é quatorze. Então, vai ter que ter quatorze desse lado, lado de cima, quatorze aqui da lateral, quatorze agulhinha aqui embaixo e mais quatorze agulhinha dessa lateral aqui, tá bom? Vou fazer do jeitinho que eu ensinei vocês aqui, do mesmo jeitinho. Vou fazer esses outros três lados que está faltando. Quando chegar do lado de cá, eu volto pra finalizar com vocês. Aqui, aqui, já cheguei na marcaçãozinha que eu fiz aqui, tá vendo? Vou colocar três correntinhas, uma, duas, três. Vou vir bem aqui, ó, onde que eu fiz o ponto baixo, tá vendo aqui, ó? E vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, você pode tirar sua marcaçãozinha, tá bom? Vou tirar pra ficar mais fácil, ó. Pode tirar a marcação. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Aqui, eu vou vir pra próxima carreira. Aí, eu vou vir aqui, ó, com a minha agulha. Vou vir pra próxima agulhinha. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Também, ó. Desse jeitinho, tá vendo? Vou subir duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Uma volta na agulha. Vou passar, vou fazer um ponto alto aqui. Ó, meio ponto alto. Vou fechar uma vez. Mais uma volta na agulha. E aqui, mais um ponto alto. Vou fechar uma vez só. Tá vendo? Ficou três pontinhos. Vou fechar aqui, que eu vou fechar tudo uma vez agora, ó. Vai ficar com três pontos, ó. As agulhinhas também. Um, dois, três. Duas correntinhas. Uma volta na agulha. Vou vir pra próxima argolinha aqui, ó. Vou fazer meio ponto, ó. Passar. Vou fechar uma vez. Vou deixar duas pontinhas aqui na agulha. Duas voltas. Ó, uma volta na agulha. Vou vir aqui no mesmo lugar. Vou fechar metade do ponto. Desse jeito. Uma volta na agulha. Volto no mesmo lugar. Vou fechar metade do ponto. Desse jeito, ó. Ficou com quatro voltas na agulha. Três pontos altos. Vou fechar tudo de uma vez. Desse jeitinho. Duas correntinhas. Uma volta na agulha. Vou vir pro próximo espaço. Vou fechar metade do ponto alto. Ó, uma vez. Uma volta na agulha. De novo, ó. Fechar uma vez só o ponto alto. Uma volta na agulha. E vou fechar o ponto alto uma vez só. Tá vendo? Ficou com três pontos altos. Um, dois, três. Agora aqui eu vou fechar tudo de uma vez, ó. Duas correntinhas. Uma volta na agulha. Vou vir aqui pro próximo espacinho. Aqui, ó. Vou colocar, ó. Um ponto alto. Vou fechar uma vez só. Uma volta na agulha. Mais um ponto alto. Vou fechar uma vez. Uma volta na agulha. Mais um ponto alto. Vou fechar uma vez só. Ficou três pontos altos. Vou fechar tudo de uma vez. Aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto. Vou fazer do mesmo jeitinho, ó. A metade do ponto alto. Uma volta na agulha. Vou vir no próximo ponto alto. A metade do ponto alto. Uma volta na agulha. Vou vir aqui no próximo. A metade do ponto alto. Desse jeitinho aqui, ó. Vou ficar com três pontos altos aqui. Vou fechar tudo de uma vez agora. Tá vendo? Desse jeitinho. Desse jeitinho. Vou fazer uma, duas correntinhas. Uma volta na agulha. Vou vir aqui dentro do espacinho. Vou fazer do mesmo jeito, ó. Um ponto alto. Vou fechar uma metade. Mais um ponto alto. Fechando a metade. E mais um ponto alto fechando a metade. Ó. Uma vez só. Tá vendo? Ficou três. Vou fechar tudo de uma vez. Agora aqui é diferente, pô. Com três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Uma volta na agulha. Vou voltar aqui, ó. No mesmo lugarzinho, ó. E vou fazer do mesmo jeito, ó. A metade do ponto alto. A metade do ponto alto. A metade do ponto alto. Ficou com três pontos altos. Vou fechar tudo de uma vez. Uma, duas correntinhas. Só aqui que é a parte central que é três. O resto é duas correntinhas, tá bom? Uma volta na agulha. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto aqui. Vou fazer um ponto alto fechando só a metade. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Isso. Aqui, ó. Um ponto alto fechando a metade. Uma volta na agulha. O próximo ponto alto fechando a metade também, ó. Uma volta na agulha. No próximo ponto alto fechando a metade. Fiquei com três. Agora, vou fechar tudo de uma vez. E vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui pra próxima argolinha. Vou fazer um ponto alto fechando a metade. Mais um ponto alto fechando a metade. Mais um ponto alto fechando a metade. Vai ficar com três. Vou fechar tudo de uma vez. Uma, duas correntinhas. Tá vendo? Do mesmo jeitinho que eu ensinei pra vocês fazer aqui, ó. Vocês vão fazer na volta todinha, tá bom? Ó. Do mesmo jeitinho, ó. Vai fazer aqui, ó. As duas correntinhas pra subir. Dois pontos altos a metade. Vou fechar tudo junto. Duas correntinhas. Vou vir pro próximo espacinho. Vou fazer três pontos altos a metade. Depois fecho tudo junto de uma vez. Depois, duas correntinhas. Chegando aqui, ó. No cantinho, vai ser o primeiro um ponto alto a metade. No segundo, um ponto alto a metade. No terceiro, um ponto alto a metade. Depois, vou fechar tudo junto. Duas correntinhas. Aqui no cantinho, do mesmo jeito, ó. Três pontos altos a metade. Depois, eu fecho tudo junto. Três correntinhas. Três pontos altos a metade. Depois, eu fecho tudo junto. Aqui também vai ser do mesmo jeitinho, ó. Duas correntinhas. Três pontos altos a metade. Um ponto alto pra cada ponto alto de base. Depois, fecho tudo junto. Depois, duas correntinhas. Vou fazer do jeitinho que eu ensinei vocês aqui, ó. Na volta do tapete todo. Num cantinho, vai ser desse jeitinho. E em cada golinha, você vai fazer três pontos altos desse jeito. Quando chegar de cá, eu volto pra finalizar com vocês. Já terminei. Já que eu coloquei as duas correntinhas. Vou finalizar bem aqui, ó. Não é aqui que eu vou finalizar, tá bom? Deixa eu arrumar um pouquinho mais longe pra vocês enxergar. Vou finalizar aqui, ó. Bem aqui no pezinho aqui da correntinha, ó. Com ponto baixíssimo que eu vou finalizar aqui. Desse jeito, ó. Deixa eu arrumar aqui pra vocês poderem ver direitinho, ó. Tá vendo? Esse aqui vai ser a parte base, ó. Tanto faz da tampa do vaso, como do tapetinho da pia. É o mesmo modelinho, tá bom? Esse aqui vai ser a parte base. A base dele, né? Ó. Pra fazer. Tanto faz a tampa do vaso, como o tapetinho do chão. Ficou desse jeito aqui. Essa parte que eu ensinei aqui, ó. Até esse tamanho aqui. É pra tampa do vaso. Se a tampa do vaso for mais grande, você pode aumentar as carreiras aqui. Mas aí vai dar um pouquinho de diferença no bico. Aí você vai ter que adaptar aí, tá bom? Ó. Aqui, desse tamanho aqui, já é a tampa do vaso. Então, se você for fazer a tampa do vaso, já para por aqui, tá bom? Agora, pro tapetinho. Tapetinho da pia e do vaso. Eu gosto de fazer o mesmo modelinho do tapetinho da pia e do vaso. Eu não gosto de fazer aquele de encaixar, porque cada pessoa tem um modelo de vaso. Eu gosto de fazer dois tapetinhos do mesmo tamanho. Um eu coloco no pé do vaso e um eu coloco na pia, tá bom? Aí, se você for fazer o jogo de banheiro de vocês com três peças, o tapetinho do vaso, né? O tapetinho do vaso, o tapetinho da pia e a tampa do vaso, você vai precisar fazer três bases dessa aqui, ó. Tá vendo? Três bases. Eu vou estar ensinando no canal só duas peças, que vai ser a tampa do vaso e o tapetinho, que é do pé do vaso, que tanto faz pro vaso como papia, tá bom? Vou ensinar só duas peças. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Se vocês gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário pra ajudar o canal. Até o próximo vídeo, que vai ser a continuação, que eu vou ensinar vocês a fazer o tapetinho do vaso, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus! Tchau, fica com Deus!